Fala galera, Johnny Drone na área. Então galera, chegou os EPI, os protetor de hélice, veio aqui nesse saquinho aqui, profissional, dono, câmera, acessório, chegou aqui os protetor de hélice, também aqui juntamente com os defletor, e também chegou as nossas anteninhas aqui, as antenas IAG. Então bora lá fazer o teste. E aqui galera, nelas, sempre vão ver uma numeração, A1 e B1. Aqui ó, não vai dar muito, não sei se tá dando pra vocês verem muito bem. Aqui ó, tá muito legal não, mas é B1 ali ó, do lado esquerdo. E A1 do lado esquerdo, então ela tem essa travinha aqui ó, vocês vão colocar ali ó, que ali, aqui vai o pezinho né, do drone, e aqui o braço, vocês vão colocar ali, e vão travar ó. Tá vendo, tem um ganchinho ali ó, ele vai travar, a hora que vocês botar ali ele fecha e trava ali ó. Tá vendo? Tô travadinho. Protetores arrumados, o seu drone vai ficar assim né. O meu tá sem bateria, porque tá carregando ali ó, bateria ó. Ele tá lá carregando. Então é isso aí galera ó. Aqui galera, a gente já vai aqui pra parte do controle né, que são os defletores aqui. Então os defletores chegarem, vocês podem ver aqui ó, ele tem essa travinha aqui ó. Ele vem grudado um no outro aqui ó. Vem desse tipo aqui assim ó. Bacana pra caramba o jeito que ele vem, ele vem assim ó. Sabe? Um grudado no outro aqui ó. Aí ó, ele gruda ali ó. Ficou bacana demais hein, pra você transportar. Vem aqui dentro dessa caixinha aqui ó. Vem ali bem embrulhadinho, vem bem embrulhadinho nesse plásticozinho aí ó. Vem bem bonitinho. E aqui galera, a gente tem as anteninhas né. Pra vocês verem aí, vem até uma espuminha aqui né. E um detalhe galera ó, as anteninhas elas não são feitas de plástico, elas são de silicone ó. São de silicone ó. Então tem perigo de quebrar. Muito bacana hein. Vem bonitinho aqui ó. Tem espuminha aqui pra não danificar. Vem bacaninha hein. Esse defletor aqui ele vem também com uma película galera. Tipo, vamos tirar esse aqui, desgruda trem. Mas gente, grudou aqui, não vai sair hein. Vou tentar desgrudar ele aqui aí, desgrudou. Então aqui galera, ele vem uma película aqui né. Ele vem uma peliculazinha aqui na... Nessa parte metálica dele, vem uma peliculazinha. Aí você tem que remover. Vem uma vizinha aqui, falando pra você remover antes de usar. Aí eu removi já hein. E tá aí galera. Então, vamos testar hein. Primeiro a gente vai testar com os protetores de hélice hein. Pra ver como que fica. Então aqui galera ó. Subimos o drone com os protetores. Tá aí ó. Eu creio né, que ele fica mais pesado com o protetor. Tamo aqui dentro. Não vai ser muito legal não. Vamos bater ele aqui na parede pra ver se... Se ele realmente cumpre né. Vamos bater ele ali. Sem satélite e o medo hein. Vamos bater devagarzinho ali hein. Só pra gente testar. É isso hein. Que isso ó. Ficou bacana. Olha como que o protetor hein. Agora galera. Vamos ver ali. A câmera né. Como que fica. Bom galera ó. Vamos lá né. É... Vamos dar o play aqui. Vamos subir ele aqui. Pra nós ver como que fica a câmera dele. Pra fazer uma diferença. Ó. Tá galera. Ele fica mostrando ó. O protetor ó. Tá vendo ó. Enquanto a gente vira com o drone ele mostra o protetor ó. Mas só dele bater na parede ali ó. Bateu na parede. E não deu dano nenhum. Não caiu. Tá ali galera. Tá duro aqui ó. Só que quando a gente vira ele. O protetor aparece aí na imagem. Agora vamos lá. Vamos testar as anteninhas aí. Água. Então galera ó. A primeira vista. Seu controle vai ficar assim. Muito bacana. Show de bola demais hein. Aqui. Lembrando galera ó. Botou o defletor primeiro. Depois a anteninha hein. Lembrando que não pode encostar a anteninha. Mas aqui ele já vem tudo certinho. Não tem esse perigo né. A gente encosta a anteninha ali atrás no defletor ó. Tá vendo ó. O espacinho que fica lá ó. Fica sempre um espacinho lá da anteninha com o defletor. Certo. Então vamos lá né. Pra gente ver o long range né. Fazer o long range pra ver. Até onde que ele vai. Bora então galera. Vamos testar aqui a distância. Que o drone vai conseguir com as antenas. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Died last night in my dreams. All the machines have been disconnected. Time was thrown out the wind. And all my friends have been disaffected. Now I'm searching for trust. In a city road. Sinal amarelando. Ficando vermelho. Piscando. Ó tem que ter um sinal aqui ó. No meio da plantação. Tá aí ó. Trepidando. 1500. Ó. 2500. Tá bem longe hein. Ó. Perdeu o sinal de novo. Aumentou quase um quilômetro aí. Porque nas antenas originais a gente tava indo no máximo a 1200 metros. E perdi a sinal. A gente foi né. Perdendo sinal. Travando aí. Como vocês podem ver que ainda tá dando as travadas. Mas na cidade não tem como. Como eu tô num ponto baixo. Vai dar uma travada. O legal seria. A gente teria que tá num lugar mais limpo. Aberto. Pra gente tá fazendo o voo mais longe. Foi bacana demais hein. Foi bacana demais. Ó. Tô perdendo sinal. Dando uma tripidada. Mas tá vindo. Tá voltando hein. A gente tá lá na frente. Tá vindo. Tá voltando. Vamos ver aqui. Aí chegou em mil e poucos metros. Senão fica limpinho galera. Fica bacana demais. Tá vindo hein. 18 satélites galera. A gente não pegava 18 satélites de jeito nenhum hein. Sem as antenas. Voltando. Voltando. Vamos lá. 700 metros. Foi bacana galera. Foi bacana. Não achei ruim. A gente poderia tentar qualquer dia numa área aberta né. Mais aberta. Porque ia aumentar muito mais o alcance. Eu é porque. Tô aqui no meu serviço. E já mete o like aí galera. Pra vocês me ajudar. Se inscreve. Tá incentivando a gente aqui a postar mais vídeo hein. Bacana demais hein. Muito top ó. O mexinho tá voltando. Vem embora. Tenta aumentar. Aqui ele não tá aumentando. Não tá subindo pra. Pra 16 metros por segundo galera. Não sei o que que pode estar acontecendo. Talvez pode ser alguma interferênciazinha né. Por causa das antenas. Mas tá beleza hein. Só dele pegar um alcance maior. Eu tô voltando. Chegando aqui com 40 e poucos por cento de bateria ainda. 10 minutos de vídeo. Ó. Top top ali ó. Onde que eu tô ali ó. Tô bem aqui ó. Vamos cancelar aqui. Ele já tá aqui em cima da gente aqui ó. Tô bem aqui no ponto aqui ó. Ó o bichinho chegando. Ó o bichinho. Aí chegou galera ó. Aí. As anteninhas. Ó os defletorzinha aí. As antenas. E a água. Foi isso galera. Bacana demais. Foi bem longe. E a água. E a água. Foi bem longe. Foi bem longe. E a água. É muito bom. Tchau.